TV Informativo, aqui o Vale se vê. O Vale do Médico Marcos Franck, agora no Informativo Notícias, desta terça-feira, dia 1º de outubro. Olá, tudo começou com um quadro na Tropical FM falando sobre o universo feminino. Depois passou a um quadro aqui no Informativo Notícias e agora virou um programa de uma hora na Rádio Independente que vai ao ar todos os sábados. No comando, Aline Silva, com produção de Angélica Machado. Um espaço criado para a mulher moderna, que estuda, trabalha, cuida dos filhos e que não pode esquecer de cuidar da saúde e da beleza. Um espaço que também é para os homens, para que entendam melhor as mulheres. Esse é o Papos de Mulher, que além de programete na Tropical FM e quadro no Informativo Notícias, agora ganha espaço na Rádio Independente AM, com um programa de uma hora de duração. No comando está a comunicadora Aline Silva, com produção de Angélica Machado, além de convidados. É uma novidade, o Papos de Mulher programa, que começou como um programete na 103.7, na Tropical. Hoje ganhou um espaço maior, que é de uma hora, e é um baita desafio, né? Garimpar pautas e levar para um público que é muito seleto e que busca muita informação, que é o público feminino, um bate-papo semanal. Embora o Papos de Mulher é para todas as idades e para todos os sexos. Eu costumei falar durante toda a divulgação do programa que o Papos de Mulher é muito mais para homem, né? Porque o desejo do homem é desvendar a mulher. E o Papos de Mulher vem para ajudar também. Então, por isso, o Papos de Mulher, às 10 da manhã do sábado, tem essa intenção, de levar até o homem também, muitas pautas sobre as mulheres. E é um enorme desafio, né? É um espaço muito importante, que a gente conquista aí depois de muito trabalho. É uma longa jornada, né? A gente se prepara todos os dias para assumir o microfone de uma grande emissora como a Independente. Mas é sempre um grande desafio. A gente prepara-se todos os dias, né? Ao entrar no ar. Mas assumir o espaço teu e estar à frente desse programa é um desafio constante. Profissional experiente na produção de programas no Grupo Independente, Angélica Machado produz o Papos de Mulher. Ela é a responsável pela pauta, programetes e convidados. As pautas e a produção, pautas e programetes, a gente vai vendo sempre um assunto voltado para a mulher, não só para a mulher, para o lado masculino também, né? A gente tem os quadros de Bem com o Espelho, com a Bárbara Bottoni, o Aplicativos com a Natália Ribeiro e Na Cozinha com o Daniel Bortolini. As pautas, a gente já tem uma pré-pauta feita, até inclusive assuntos diversos, vão sempre surgindo assuntos. Voltado, procurando até pelo ouvinte, vai interagir muito com a gente, através de telefone, e-mail, sugerindo a pauta para a gente ter para apresentar no próximo programa, sempre com a Aline. Abordar assuntos de interesse geral, com um toque de quem vive a realidade do mundo feminino, é a marca do Papos de Mulher. E se para quem ouve, as mudanças podem acontecer a partir do material veiculado, para quem apresenta e produz, não é diferente. Eu costumo dizer que no meu atual momento eu vivo Papos de Mulher, né? Porque tudo pode ser uma pauta, tudo pode ser um comentário, embora nem sempre a gente vai atingir todas as mulheres que estão nos ouvindo, ou homens, enfim, o nosso público, mas é esta a intenção, é viver Papos de Mulher. E o que pauta o Papos de Mulher? Eu costumo dizer a mulher moderna e explicar o que é a mulher moderna, né? Que é aquela que hoje voltou a estudar, aquela que tem filhos, aquela que, assim como eu, limpa o banheiro, faz comida, trabalha, enfim, tem uma jornada muito mais do que dupla, né? A gente costuma dizer que a mulher tem uma jornada dupla, mas não é dupla mais há muito tempo, né? São várias atividades. Então é um desafio constante e um aprendizado também. Porque muitas vezes uma ouvinte nos pede determinada pauta e trazer ela para o ar é bem delicado, porque antes de colocar no ar eu preciso ter certeza que aquilo também dá certo. Então eu aprendi muito com Papos de Mulher. Eu mudei muito com Papos de Mulher. Eu aprendi talvez a ser mais vaidosa, cuidar melhor do meu cabelo, da minha alimentação, da minha saúde, já projetar aí uma primeira gestação. Tudo isso, quem me trouxe foi o Papos de Mulher, que começou aí há três anos já na Tropical e hoje com todo esse espaço, inclusive na TV, faz com que a gente possa repensar também a vida, né? A minha ideia toda vez, quando entro no ar, é tocar uma mulher e mudá-la com aquela pauta. E por incrível que isso possa parecer, o Papos de Mulher também tem me mudado. É tudo diferente, são projetos diferentes, né? Então é uma coisa mais leve, digamos assim, um assunto bom, porque falar de mulher é bom, é uma coisa muito interessante. Então é diferente, é um projeto bom, é gostoso, tu tem aquela coisa de trocar ideias, tu tá sempre falando, ah, esse assunto tu pode trazer, esse assunto tu não pode trazer, mas é muito interessante e muito bom. O projeto tem tudo a crescer cada vez mais. Em virtude do mau tempo, o evento Pet Show, desfile de animais domésticos, que seria realizado no último sábado, foi transferido para o próximo sábado, dia 5 de outubro, será às 3 da tarde no Parque dos Dique, terá medalha para primeiro, segundo e terceiro lugar. Os animais serão avaliados por jurados em um desfile individual, em tapete vermelho, com música e leitura do perfil do animal. Quem ainda não fez a inscrição, pode fazer na Secretaria do IASE de Lajado, mediante a doação de 1 kg de ração, que será repassado para a PASFA. E a fiscalização de comerciantes que estão expondo produtos junto às calçadas de passeio em Lajado, será intensificada pela equipe da Secretaria de Planejamento. Em reunião com representantes da CDL de Lajado, a titular da pasta, Marta Peixoto, juntamente com o assessor jurídico do município, Edson Cober, apontaram o problema à entidade. Conforme o Código de Posturas, a infração pode incorrer em multa e, inclusive, caçação de alvará. Agora você acompanha o Papos de Mulher com Aline Silva. Olá, Rita! Olá, mulheres de casa! No Papos de Mulher de hoje, a postura dos homens em relação ao sucesso das mulheres. Um estudo recente dizem que os homens se sentem fracassados ao avaliar o sucesso da companheira, seja ela a esposa ou namorada. O estudo foi feito na Universidade da Flórida e analisou 900 pessoas. E em todos os testes, os homens mostraram sentir fracasso e até mesmo tristeza relacionado ao sucesso e o êxito da companheira. Mesmo que esse sucesso da companheira não tenha sido conseguido numa atividade de disputa direta com o parceiro, os homens sentem-se fracassados, segundo esse estudo, com o nosso sucesso. Diferente das mulheres, o estudo mostrou que a mulher sente-se feliz e com sentimento de êxito quando o parceiro vai bem em qualquer atividade. O estudo também mostrou que o relacionamento dos casais melhora e muito quando o homem mantém domínio, mantém sucesso. Por exemplo, no seu trabalho se relacionado com a mulher. Isto foi o que mostrou o estudo. E agora a pergunta que fica no Papos de Mulher e Análise é porque esse sentimento de fracasso relacionado ao nosso sucesso não seria porque a sociedade cresceu muito, mudou, evoluiu, superou barreiras, mas ainda tem muito machismo? E o homem ainda precisa ter uma situação de domínio sobre a mulher? Reflita sobre isso. O Papos de Mulher de hoje fica por aqui e volta lá na próxima terça-feira. Até lá! Obrigada, Lini, e até a próxima semana. Veja a seguir, Cruzeiro do Sul já prepara a sexta Expo Cruzeiro e Festa do Aipi. Quicão, há mais de 30 anos as melhores opções gastronômicas de lajeado. Restaurante e pizzaria. Almoço ao meio-dia. Lanches variados. Quicão Lanches, gostoso é ter este sabor. Cada pessoa tem sua história. A Joana fez o técnico em RH à distância para conciliar com o sonho de ser mãe. Então escolheu o Senac, a maior rede de cursos técnicos à distância do estado. Já o Marcelo reingressou no mercado de trabalho graças ao técnico em segurança do trabalho. E o Fábio fez o técnico em marketing à distância e conquistou um novo emprego. Cada pessoa tem sua história, mas com um curso técnico do Senac, a sua pode ficar bem mais legal. Um curso técnico do Senac muda a sua vida. Graça e Veículos. Aqui você encontra as melhores marcas, os melhores preços e uma equipe técnica preparada para lhe dar a melhor assessoria na compra do seu automóvel. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí